O SECRE começou de um sonho, um sonho que foi aos poucos se tornando realidade, chegando no ponto que estamos hoje. Começamos com uma escola pequenininha, com 50 alunos, e cada ano foi crescendo, crescendo, até que chegou num ponto que eu vi que eu não dava conta de ficar sozinha. Aí convidei a Mércia, que já trabalhava comigo, que era minha amiga, e nós duas arregaçamos as mangas e vamos pra frente. Falar da história do SECRE e da minha história é uma história muito próxima uma da outra. Porque, na verdade, desde quando eu entrei para o SECRE, em 2005, tudo o que eu faço, no sentido mesmo profissional, mas de vida, se conecta com o SECRE. O SECRE surgiu na minha vida, foi um período em que a Mércia trabalhava aqui, e surgiu a proposta de parceria com Maria José. Depois, entramos com o ADMILS também, porque nós sentimos falta de um administrador, e colocamos o ADMILS também para ajudar na administração. E cada dia que passa, foi ficando melhor. E a partir daí, a gente traçou planos, e o SECRE veio realmente a concretizar tudo aquilo que nós queríamos, que é ser uma referência em educação aqui na região. Hoje, para que eu possa dizer o que o SECRE significa, eu digo que é uma família. Tanto é que a minha família inteira é envolvida com o SECRE, e todos do SECRE também são envolvidos, todos da equipe do SECRE também são envolvidos, com a minha família, com essa história, e com o crescimento do SECRE como um todo. Eu sei que eu tenho que agradecer muitas pessoas, eu tenho muita gratidão por todos aqueles que passaram pela minha vida, que passam até hoje. Então, o SECRE representa trabalho, representa família, representa um sonho realizado. O que eu sempre soube fazer na minha vida é relacionado à educação, o meu início profissional foi na educação, então eu vejo aqui hoje no SECRE, tudo o que eu sempre sonhei se concretizando. O SECRE representa para mim muita responsabilidade, sonho, satisfação. Nós temos responsabilidade com a sociedade, com os pais, com os alunos, com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores, então é de muita responsabilidade, mas isso foi o que não faltou para nós. Eu estou aqui no SECRE, assim como o SECRE está em mim, então é um sonho realizado.